Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, infelizmente a falta de qualidade de vida das nossas pessoas mais idosas continua na ordem do dia, assim é da maior importância que este tema seja novamente trazido a debate e por isso mesmo queríamos começar por agradecer ao PSD este agendamento. A dignidade e o bem-estar da pessoa idosa foi durante muito tempo um assunto silenciado, quase como se chegássemos a uma idade em que perdemos os nossos direitos ou a nossa dignidade enquanto pessoas e isto tem um nome, idadismo. O idadismo inclui estereótipos, preconceitos e discriminação direcionados às pessoas com base na idade, mas e apesar desta ser uma forma de discriminação muito pouco falada, é considerada pelas Nações Unidas como a terceira forma mais grave de discriminação no mundo e é muito pouco falada porque os idosos não têm uma voz ativa, porque não lhes dão uma voz mais ativa. Em Portugal, e embora Portugal seja um dos países mais envelhecidos do mundo, a verdade é que continua a existir um grande estigma em relação às pessoas mais velhas e isso reflete-se na atenção que lhes tem sido dada ao longo dos anos. Portugal é o quarto país do mundo quando se olha para a proporção de pessoas com mais de 65 anos. Portugal é o país da União Europeia onde a população mais envelheceu na última década, mas Portugal é também o quinto país da União Europeia onde existem mais pessoas com mais de 65 anos a trabalhar e o motivo é óbvio, baixos salários, baixas pensões e isso implica a necessidade de se encontrarem alternativas. E Portugal é o país onde a taxa de cobertura nacional das respostas para idosos é de apenas 12%. Isso significa que só 12 em cada 100 idosos encontram uma resposta em larges centros de dia ao apoio domiciliário, o que pode originar o aparecimento de instituições ilegais e, pior do que tudo, situações de maus-tratos a idosos. Porém, para o Governo está tudo bem. Segundo os PowerPoints a que já nos habituaram, têm sido feitos grandes investimentos nesta área social. Mas a realidade mostrou, num estudo europeu onde se avaliou a taxa de envelhecimento saudável em pessoas com 70 ou mais anos, Portugal ficou muito aquém do aceitável, com uma taxa de apenas 8,8% em comparação com a Áustria, o melhor país, com 58,3%. A Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social tem-nos falado sobre grandes investimentos no âmbito do PRR e do Programa Pares, que serão os grandes salvadores deste setor. Resta saber é quando. É que o Governo ainda não percebeu que são necessárias medidas urgentes que façam diferença face às dificuldades sentidas no presente. São necessárias, por exemplo, novas e diferentes respostas sociais, porque, como a Iniciativa Liberal tem vindo a defender, as pessoas idosas devem ser respeitadas na sua vontade e ter opções. São precisas respostas sociais articuladas com o setor privado e social, contratualizadas de forma justa, de forma a promover uma agilização e o alargamento das vagas para que se consiga um aumento efetivo desta taxa de cobertura. E são precisas respostas sociais capacitadas para todas as necessidades das pessoas idosas e de acordo com o seu nível de dependência e de autonomia. Isto significa um cuidado mais especializado e mais individualizado. Neste âmbito, são necessárias respostas de proximidade que promovam o aging in place, ou seja, o envelhecimento em casa e na comunidade. Assim, devem ser criadas as condições necessárias para que as pessoas idosas se mantenham o máximo tempo possível no seu ambiente, quer através da adaptação dos espaços, de modo a criar ambientes seguros e confortáveis, quer através do apoio domiciliário, de forma a garantir um acompanhamento constante e a combater o isolamento e a solidão, quer através de atividades que mantenham as pessoas idosas ativas, tanto a nível cognitivo como físico. Aqui, o poder local tem um poder fundamental. Só um apoio social prestado pelo poder que está mais próximo dos cidadãos pode ser realmente mais eficiente a ferir e acolmatar todas as necessidades de uma determinada população. As percepções sociais devem seguir um caminho de descentralização, de proximidade, numa ideia de agilidade, porque os nossos idosos não podem esperar. E claro, neste âmbito, para que as pessoas idosas possam estar o máximo tempo possível nas suas casas, não podemos deixar de destacar o papel dos cuidadores informais. Neste sentido, está mais do que na altura de mudar um regime que se revelou demasiado rígido, com demasiadas exigências e injustificadas burocracias. E volto ao que já disse, para a iniciativa liberal é fundamental que as pessoas idosas sejam respeitadas na sua vontade e que tenham opções, que possam escolher entre ficar nas suas casas com todo o apoio necessário ou mudar para uma instituição que lhes preste cuidados adicionais com qualidade. Mas, Srs. Deputados, e para terminar, uma última observação. A nossa pirâmide demográfica está invertida e estamos a colocar nos nossos mais jovens, muitos dos que estavam aqui e que ainda estão hoje nas galerias, a responsabilidade de sustentar toda uma geração de reformas. Sem crescimento económico e sem uma reforma séria do sistema de pensões, estamos a colocar em cima de muito poucos jovens o peso sustentarem uma grande parte de uma população muito envelhecida. E estas têm assim de ser as prioridades, um maior crescimento económico e uma reforma completa do atual sistema de pensões. Obrigada.